Salve rapaziada, começando um vídeo novo aqui no canal Já deixa seu like aí, estamos aqui na casa do menor Olha para o pizinho dele como é que está Todo mundo curioso, como é que está, como é que vai Vai desse jeito já viu Ele mesmo está montando, mecânico, você está doido Dá um salve Dá um salve menor Ixi marido Ele está alegre hoje Ele está levando uma pisa ali para colocar isso aí Vai a janta da moto Ficou pronta, a jantuzinha Você está doido Está no chão não, senão vai dar ruim Olha, o cubo Você está doido, aqui é melado Olha o raio, mano Novo zero, 4mm Você está doido Ficou muito bonito Ficou não, Thalass A moto vai ficar zero Olha, a prata de moto é o que ele macho tem aqui É o que ele é marido, é o que ele é macho Não pode mostrar? Você está doido Como aqui está ficando aquele naipa Desculpa aí a bagunça Mas é assim mesmo Rapaz, é tanta peça, filho Olha É peça demais, filho Já já vamos partir para a Rua do Grau Tu vai? Vai, né? Fazendo o madão Olha os bodizinhos ali Olha 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 Vai ligar esse moto aqui Aqui, aqui Aqui Está 125 Vamos lá? Tem que amar já 125 125 do latim, ó Bodezão Ave Maria É sério, gente? Já vai ligar ela? Olha, rapaziada Já está montando aí Já vai colocar o óleo Cadê o óleo? Olha Eita Sim, sintético, cara Olha E agitar para ficar mais forte, né? Já vai montar E diz que vai ligar Mas acho que é mentira dele Foda Deixa eu ver o que está faltando por aqui Ó A gente ainda vai desmontar essa balança, tá ligado? Vamos dar um talento nela As tampas de motor Eu não ia mostrar a vocês as tampas Eu vou mostrar agora para você ver Isso aí? Top Ó, rapaziada A tampa de motor Olha isso Zero, pai Cadê o tatu Vou mostrar aqui Como eu não vi? Os bichos botam no chão, velho Esse bichão é Oxi, Maria Não, não é bicho Mas coloca em cima do pano, né? Pelo menos Olha isso, rapaziada Ficou bem novinho Já deu uma rinzinha aqui, ó Esse é um cupim, velho Não tem como Além de ser cupim Ainda é meio burro Não, Vinic Na moral Rapaziada Eu nunca vi um menor burro igual esse não Como é que o cara... Olha, o tatuante está desfocado Como é que o freio da moto tora? Eu digo Olha só Olha Olha, o que passa na cabeça dele A gente estava entrando um pega na BR A gente tinha voado, mano Você estava doido Esse varão aqui Esse parafuso voou Na BR, tá ligado? Ficou só o varão, né? Assim Tipo solto A moto ficou sem freio A gente pegou Amarrou isso aqui Aqui na balança, tá ligado? A moto ficou sem freio Ele sabia que a moto estava sem freio Que a moto era dele Foi ele que soltou o negócio Foi ele que amarrou Foi ele que perdeu o negócio, né? Ele amarrou Aí falou Caraca Estou sem freio agora Aí montou na moto Subiu Na BR Caraca, bicho E foi dar um grau E foi dar um grau, ué Ah Quando pegou na embreagem Que apertou no freio Cadê o freio da moto? O que passou na troca Pensa naquela hora? Eu não sei, não Ei, não tem como não, pô Ele sabia que a moto estava sem freio Porque ele não é doido Aí Subiu na BR Ah Eu me matei na embreagem, ué Eu só vi, ué Eu me matei na embreagem, ué É, né Para ter contato Ele me matou na embreagem, ué Assurtei Ei, na BR, doido Imagina se viu um caminhão O carro tinha passado por cima dele Da moto Puxa doidinho Puxa doidinho Olha aí, ó Já tá pronto pra montar a motinha Pra montar não, né Pra ligar Você tá doido Olha isso Vigí, Maria Olha o body dele Tá bom Olha a fofa ali, aquela bizinha Deu um coro nela que foi cair, ué Mas quem tava na frente? E quem tava na frente? Não sei se eu tava no barco e ele tava na frente Então pronto Foi KM Ih, ih, ih Botar o óleozinho, ó Óleozinho novo Mas quem foi a preta? Preta? Que preta? A preta, por favor Tá no lixo Ih, 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 já não presta Desse jeito Tá bom Um, dois, dois Se quebrar Não faz mais forte Mais forte, né Por que tu não bota o motor da CG aí? Não cabe Oxi Amarra de corda Bota o galo aí Olha aí, eu vou montar agora Eu vou ligar Olha aí, vai ligar Vou botar o key Crick, crick Eita Vamos ver, né Se Essa fofa Pega Tu encaixou aqui? Meu negocinho Ei, esqueci Deixa eu ver se tem bateria Olha, azul ali Pala, gatilho Azul, ledzão, ué Olha aí Vamos ver se essa fofa Pega, né Tá com quantas semanas? Tá com duas já, né Três Três semanas parada aí Só o cacá, bichinha Pega não Eita Vamos ver, Marieta É muita pressão Pronto, a motinha tá nesse snipe, né A jantão ali O que é que falta agora, Vinicius? Diz aí Bota só os pneus Comece a combatear, né Meu Deus do céu Deixa eu ficar calado Pessoal, a motinha tá pronta Vai ficar zera, viu E dá uma arrumadinha nela, né Dá uma lavada geral Tem que jogar lá dentro Tem um rio De óleo dízimo Você tá doido? Bota aquele grande negocinho no motor, né Um comandinho, né Pra deixar lá tudo E já era Olha aí Já tá botando a coroinha 30 Coroinha 30 Coroinha 30 E aí, Caquinho de... Rapaz Pé, fica mal Mordeится Baixa a ponta e mota Prontão, bota um docesinho Que visão, hein Você tá doido Logo, logo PAM, 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 PAM Pega a doza aí Pra ver se aqueira doza Que se aqueira vai entrar aqui começa com P pó, P é? que o que? P, pó, P, P, pó, pó é ou não é? sim, cop é? já sei qual é F F ou U? U, Zé Reis Fortuna sacana aquele polimento ali aqueles capizão ali olha os parafusos dele os arrebita, olha os parafusos dele eu quero ver o azar com pressão e essa coroa é 30 é, é doido? é? é é mentira coroa 30, agora que você não fala isso era 33, 34 aqui é 31 5 então é nóis rapaziada só para dizer menos da motinha todo mundo está perguntando a moto está pronta a moto está pronta como é que está está inteira se não está então e você tem alguma coisa a declarar? tem tem tenho que agradecer a você que pintou meu novo final o escuro e o motor e o motor e está aguardando e vai aguardar em muita coisa é nóis na fita cachorro então é isso rapaziada deixa o like eita sim deixa deixa eu fico emocionado então é nóis rapaziada deixa o seu like emocionado emocionado ai tá vindo então tá ligado né deixa o seu like logo logo eu acho que o próximo vídeo não acho que não mas logo logo está pronto daqui a 5 vídeos eita 5 vídeos para ver Maria você vai dar os 2 pneus e as 2 pneus e assim ou mais? não vou dar uma moto nova diga assim então tamo junto rapaziada deixa o seu like se inscreve no canal dá um salve menor último salve 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 salve